e olha pessoal a água que já secou e olha deu para vocês verem e tá tudo seco isso aqui era um poço pessoal antigamente a gente pescava aqui ó ó a situação e hoje é nós tá no mês de janeiro hoje é oito de janeiro de dois mil e vinte e um as águas e já tá ficando aqui pessoal dá para vocês ver e olha onde que isso aí passava muita água e hoje já não passa mais ó ó ó ó ó só passa enchente né isso aqui corria direto pessoal hoje já tem esses pocinho aqui ó ó e a situação tá ficando ferro viu pessoal tá no fim dos tempos vamos tá descendo aqui os cachorrinhos aqui ó olha para vocês aqui tem um pouquinho de água mas muito pouco muito pouco mesmo olha para vocês ver só Deus aqui ó aqui tem um pouco de água aqui é um poço mas não tá correndo tá descendo até ali embaixo quase eu caio aqui pessoal escorrega muito aqui caiu nos barrancos dá pra vocês verem e aí que tá o cachorro olha leão cachorro tá aqui ó tá descendo aqui comigo tô com medo porque aqui quem sabe tem alguma onça aí né já deu um rastro um ali esses dias e aí qualquer coisa a gente pode ser pode ser atacado aí pela onça aí eu tenho que descer aqui um jeito aqui caiu um barranco aqui pessoal olha para vocês viram que esse barranco que caiu esse barrancão aqui ó pessoal o rio já estava seco olha lá o rio como que tá ó e olha para vocês verem ó aqui os barrancos pessoal antigamente subiu nesses barrancos aí ó a rabo acorda lá em cima daquele que a gente subiu quando era pequeno né menino você sabe como que é eu subia só para fazer e lá embaixo tá os cachorros o leão e aí eu vou descendo aqui pessoal mas com medo ó os barrancos vou tá descendo aqui olha vai passando o cachorrinho pequeno não sei o nome desses cachorros não tô grande ali ó leão 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 tá tomando água e ali vai o pequeno pequeno não sei o nome não olha pra vocês verem tô aqui e aí caçando uns um caso de enxada né que eu tenho que encavar uma enxada para trabalhar olha pessoal aqui pessoal o que corri água direto e aí acabando e agora tá de jeito aí ó e as coisas tá ficando feio aqui o barranco lá pessoal tá para cair ó e aquilo ali é que não mostrei caiu e eu ganhei cachorro atolou ali ó e não vou passar ali porque senão eu atolá lá já já era ligar um atolou aqui ó pessoal e eu quase para sair você já pensou eu sozinho aqui se eu afundar nessa lama e aí eu vou tá mostrando e aí pessoal olha a situação só deus aqui nessa e nesse rio aqui tem uns pés de manga dá para vocês observar e aí olha que esbarrancos pessoal o barrancão muito alto é muito alto mesmo olha o rio como que era isso aqui passava água só muita água mesmo e hoje tá nessa situação aqui ó e não passa mais nada e só tem alguns porcinhos e dá para vocês perceberem aí ó o mês de janeiro e você vê que o mês de janeiro ó as águas para nós aqui começa no mês de setembro outubro e aí nós já tá nessa calamidade de água choveu o mês de novembro bastante mas como o ano foi seco né e é muito bom de chuva mas aqui já se secaram e tem que chover pelo menos seis meses para recuperar a a crise de água que teve o ano passado mas ó aqui já tem um pouquinho de água e aí pessoal nós vamos tá vindo só até aqui porque tem um rastro de um animal aqui ó não sei se dá para vocês virem ali ó não sei se é da onça e aí os cachorros tá latindo lá embaixo e eu já tô com medo porque pode ser a onça e aí e aí o caso aí e aí e aí os cachorros já levantou um bicho ali pessoal e aí eu já tô preocupado acho que eu vou tá voltando porque pode ser a onça se for a onça se for a onça eu tô enrolado e aí e aí e aí e aí e os cachorros levantou esse bicho e pode ser a onça pessoal e ela está acuado no pau eu vou tá olhando o que que é eu vou lá não tô nem aí se for a onça eu vou sair fora dela né é naquele meio ali ó tá acuado dá pra vocês verem que é num buraco pessoal não é a onça não 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 é a onça não é a onça não deixa eu ver o que que é sai 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 hein pessoal vai ser um teú aquele bicho que anda na época do sol mas nós vamos sair fora porque nós vamos vou tirar os cachorros e vou tá indo embora olha esse cachorro tá muito bravo olha pessoal vou tá tirando eles pra eles não matar o bicho eu não quero que abate os animais e aí nós vamos tá saindo chamando os cachorros aqui eles não vai querer sair mas nós vamos tá saindo vem 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 vambora vambora vem vambora 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 sair aqui pessoal, eles não querem vir, mas eu vou tá descendo aqui só que eu tô com medo da onça, tchukê, bora, bora, tchukê, e aí pessoal aqui, os cachorros não quis vir, né, ficou lá no mato, e eu vou tá encerrando o vídeo aqui pessoal, porque eu vou tá, o vídeo tá ficando muito comprido, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, todos ficam com Deus, tchau, tchau. Tchau, tchau.